O mundo é tão colorido que parece uma aquarela Cada cor deixa mais florido e a vida vem mais bela O azul é da cor do céu e também é da cor do mar O amarelo é da cor do vel e do sol sempre a brilhar Vermelho é a cor do coração, dos morangos e das maçãs O branco é a cor da paz e da ovelhinha e da lã O mundo é tão colorido que parece uma aquarela Cada cor deixa mais florido e a vida vem mais bela Na água a gente brinca com flamingo, cor de rosa O senhor livro é roxo com certeza A pombora é laranja, o dia das bruxas E o verde é a cor da natureza O mundo é tão colorido que parece uma aquarela Cada cor deixa mais florido e a vida vem mais bela O azul é da cor do céu e também é da cor do mar O amarelo é da cor do céu e do sol sempre a brilhar Vermelho é a cor do coração, dos morangos e das maçãs O branco é a cor da paz e da ovelhinha e da lã O mundo é tão colorido que parece uma aquarela Cada cor deixa mais florido e a vida vem mais bela Na água a gente brinca com flamingo, cor de rosa O senhor livro é roxo com certeza A pombora é laranja, o dia das bruxas E o verde é a cor da natureza O mundo é tão colorido que parece uma aquarela Cada cor deixa mais florido e a vida vem mais bela